Comecei agora, vai lá. Ele já botou o barriado, uma colher de barriado, duas colheres de farinha, o caldo da carne. Aí começou a mexer para virar uma pasta. Para saber se ele está na ponta, fazemos um brestinho. Eita que não cai. Virando sua cabeça. Agora só um caldinho por cima. Esse é do bom. A falinha é boa. Acompanhamento do barriado, uma coisa e se preferir a guardaninha por cada porcina. Obrigado Murilo. E aí checkout E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Vambora Legenda Adriana Zanotto